Aê, quando ela é só mandela, só mandela, só mandelão, entendeu? Quando ela passa no baile, geral chata ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chata ela de gostosa E que ela é gostosa, e que ela é gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca E a lourinha, gostosa E as morena, gostosa Ela rebola, rebola, rebola Joga a bucetinha pros maloca Ela rebola, rebola, rebola Joga a bucetinha pros maloca E gosta aqui no baile funk, marco a preza pros irmão O DJ Caio Ken, vai te dar uma atenção Segura a peça dele enquanto ele controla o som Segura a peça dele enquanto ele controla o som Na hora do intervalo, tu pode pagar um babão Segura a peça dele enquanto ele controla o som Caio Ken tá aí, hoje pra arrebentar com ela GW tá aí, hoje pra arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Vem por cima toda arregoiada Ela é logo a geração da putaria Aê, DJ Caio Ken é foda Quando ela passa no baile geral chata ela te gostosa Quando ela passa no baile geral chata ela te gostosa E que ela é gostosa E que ela é gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca E a lourinha gostosa E as morena gostosa Ela rebola, rebola, rebola Joga pro dinheiro no pau dos maloca Ela rebola, rebola, rebola Joga pro dinheiro no pau dos maloca Encosta aqui no baile funk Marco a preza pros irmão O DJ Caio Ken vai te dar uma atenção Segura a peça dele enquanto ele controla o som Segura a peça dele enquanto ele controla o som Na hora do intervalo tu pode pagar um babão Segura a peça dele enquanto ele controla o som Caio Ken tá aí, hoje pra arrebentar com ela GW tá aí, hoje pra arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Vem por cima toda arregoiada Ela gostou com a travessa Vem por cima toda arregoiada Ela gostou com a travessa O dia é claro, a noite é escura Pede DJ Caio Ken Mais uma pedrada em filha da puta Tchau, 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 tchau Obrigado.